Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal Em teu cavalo, peito No cabelo, ao vento E o sol corando Nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal Em teu cavalo, peito No cabelo, ao vento E o sol corando Nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais